Sei que hoje cê tá na minha, então vem Então vem, 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 vem Já que cê tá afim, então tá tudo bem Então tá tudo bem, vem, 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 vem Nem vende, aqui não tem neurose Ela me deixa no hipnose Tô presa quem me deixa na onda Tô amiga quer pegar minha bomba Tipo na jb, construo parquinho Na roda gigante fumando do green Eu vou te trazer também Te apresento na Jayland Como nós teve o ninguém Essa vibe te faz bem, bem, bem Sei que hoje cê tá na minha, então vem Então vem, 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 vem Já que cê tá afim, então tá tudo bem Então tá tudo bem, faz parte do seu bem Se não tá bem, eu posso fazer ficar Nunca esteja me acabando É que tu me conhece Você sabe Malandramente Eu faço tu levitar Tipo esquecedor Problemas e outras paradas Romântico Você sabe que eu não sou Talvez um pouco Mas eu sei que tu curtiu E eu curti teu jeito bobo Do jeito louco De fazer as coisas erradas Dá bem certo Pode falar que tu se apaixonou Se tu tá afim Se jogar na vida Noites de prazer É bom que tá paz Tu não fala Mas eu percebo A maldade dos olhos É Algum mal pra explicar É seu Sinto que tu quer me devorar Nega, planta Vou te acalmar Tu toma, toma A noite inteira Quando tu quiser Minha proposta Encontrato da teoria Só mais quando tu tiver afim Sei que hoje cê tá na minha Então vem Então vem Vem, 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 vem Já que cê tá afim Então tá tudo bem Então tá tudo bem Bem, 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 bem Avel Aproveita o som, bitch Eu sei que tu se amarras nessa batida Cola no show, pode chamar suas amigas E vamo até de manhã Entra na Porsche Macan É um Porsche, né Roliman Eu saio devagarinho pra não assustar O que você quer de mim não é só me sugar Essa grana vindo facima Passa pra mim mais Deixa um pouquinho pra minha filha gastar Que gelo só do maciço Chega a pesar Chega a pesar Eu me sinto cada vez mais distante Pular o som do rave é um alto falante Deixa eu falar Nunca vamos ser como antes Só dá pala Seus manos são irrelevantes Sei que hoje cê tá na minha Então vem Então vem Vem, 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 vem Já que cê tá afim Então tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Bang, 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 bang